Hello, hello galera, que alegria estar aqui com vocês novamente, mais um episódio aí do podcast Família Saudáveis, tem muita coisa boa hoje pra vir, segura que hoje a gente vai meter bronca, né amor? Bora, bora lá, gente, amo vocês, amo estar com vocês conectados, seja no YouTube, seja no Spotify, é muito bom, a gente tem recebido feedback dos primeiros episódios e pra nós tá sendo uma alegria, um privilégio, então não deixe de seguir aqui no YouTube ou no Spotify, estar conosco, compartilhe com todo mundo, porque a gente crê que Deus tem isso pra nossa geração, a formação, o cuidado de famílias saudáveis. E hoje nós vamos sair um pouco da nossa história e entrar na esfera dos conteúdos que nós queremos compartilhar, queremos partir aqui na mesa de podcast junto com vocês. E o tema hoje é uma pergunta, por que relacionamentos não dão certo? Por que relacionamentos não dão certo? Parece uma pergunta sem resposta, porque a resposta talvez demandaria muita reflexão e nós não queremos talvez encerrar o assunto simplesmente, falar de tudo que deve ser o motivo, mas nós não podemos ignorar tal questionamento da nossa geração. Esse é um questionamento das pessoas, né amor? Por que relacionamento não dá certo? E é o que mais tem acontecido hoje, infelizmente. Infelizmente. Tantos relacionamentos, a gente que está muito acostumado a acompanhar casais, né, tanto relacionamentos ali pré-casamento, que acabam terminando de maneiras trágicas às vezes, né, com feridas, com tantas questões, como infelizmente tantos casamentos também terminando e tantos relacionamentos no sentido geral, né, por que será, né? É interessante, é interessante porque, da mais para os cristãos, por que que algo que nós acreditamos que nascemos para isso, nós nascemos para relacionamento, Deus é um Deus relacional, nós fomos criados com capacidade de relacionamento através da capacidade cognitiva, afetiva, física, então, e o relacionamento acontece em todas as esferas da nossa existência. Se é a vontade de Deus, relacionamentos duradouros, saudáveis, se as pessoas sonham com isso, então é de Deus, Deus nos preparou para isso em sua criação, as pessoas querem ter uma boa relação com a família, com os amigos, mas mais específico no nosso podcast, o casamento, o namoro, o noivado, a coisa dando certo. Por que que as pessoas se esforçam tanto e ainda assim a maioria dos relacionamentos ou já morreram, ou estão respirando por aparelhos, ou estão em estado vegetativo? Mas a grande verdade é, quase todos, mesmo que não estão talvez mortos, ou em estado vegetativo, ou respirando por aparelhos, a grande esmagadora maioria não está vivendo a sua plenitude, não é verdade? É verdade. E é muito importante a gente parar para pensar, né amor, do quanto a gente se prepara para todas as áreas da nossa vida. Profissionalmente falando, eu sou psicóloga, a grande maioria sabe, e eu me lembro desse tempo de preparação da minha vida, do quanto foi intenso. Sim. Antes de entrar na universidade, o quanto eu tive que me preparar, estudar, para conseguir passar num bom vestibular, para entrar numa boa universidade. Ali no tempo de preparação da minha graduação foi muito intenso, muito intenso. De fato, eu fui uma aluna que estudei, que me preparei, que me dediquei. Então, eu me lembro, assim, de incontáveis horas de estudos, trancada no quarto, na biblioteca da faculdade. Da trabalho, né? Se preparar da trabalho, né? Exatamente. E eu me lembro de sempre pensar algo. Poxa, eu vou estar lidando com a mente humana. Eu sei o quanto a minha palavra, aquilo que eu falar, aquilo que eu transmitir, as técnicas que eu me utilizar, o quanto isso pode ter impacto na vida de um ser humano. A negligência ao se preparar, ou a excelência ao se preparar, afeta na ponta, né? Exatamente. Afeta o produto final de qualquer coisa que a gente faz. E está aí o spoiler, gente. Então, essa é a nossa resposta básica para essa pergunta. O que nós queremos hoje explorar? Falta preparação. Então, por que, respondendo essa pergunta, por que relacionamentos não dão certo? Uma das respostas, que é a única que a gente vai explorar hoje, é a falta de preparo. E como a Esther falou, ela se preparou para ser psicóloga. Eu me preparo todos os dias, e ela continua se preparando também, mas eu me preparo todos os dias para ser pastor. Exatamente. Para ser o melhor pastor, para ser o melhor pai. Quantos livros já lidos, quantas, né? Cada domingo, né? Eu sou testemunha que você vai ali expor um sermão. Quantas horas de preparação para que realmente você possa transmitir. Quantas horas diante de Deus, né? Expondo a sua palavra, ouvir a voz de Deus. Então, é incrível pensar, amor, que quando a gente pensa em qualquer área da nossa vida, a gente não tem coragem de ir para qualquer enfrentamento sem uma preparação. Exatamente. Então, como que eu vou ser como uma profissional se eu não me preparo? Até hoje, quantos cursos, né? Eu tenho aí seis anos de formada. Quantos cursos, nesses mais de dez anos aí de formação, quantos cursos eu já não fiz? Quantos livros? Quantas coisas eu já não, né? Artigos, quantas coisas eu já não me expus para dar o melhor para os meus pacientes, para crescer enquanto profissional. E o quanto a gente se prepara? Mas aí vem um questionamento muito sério. Por que quando nós falamos de relacionamento? Quando nós falamos da construção de uma família, por que nós não nos preparamos? E aí eu quero começar aqui esse momento questionando aqui os nossos ouvintes aqui. Sim, olha aí, ó. Você está na mesa com a gente. Quantos livros você já leu sobre criação de filhos? Quantos livros você já leu sobre relacionamento, sobre casamento, sobre namoro, sobre santidade, sobre pureza? Sobre esse universo que envolve a família? Constantemente eu ouço muitas mulheres e muitas pessoas me dizendo Ah, Esther, eu quero ter uma família saudável. Eu quero ter uma família que vai refletir a glória de Deus. Eu quero ter um casamento abençoado. Eu acho que ninguém, né, amor, quer um casamento destruído. Ninguém entra nisso para sofrer. Ninguém em sã consciência entra num relacionamento para isso. Mas a questão é, quanto você já se preparou para isso? O quanto de preparação foi feito? Por que a gente se prepara em tantas outras áreas? E para a área que talvez seja a área mais importante da nossa vida, né? Que tem um peso tão grande na nossa história. Por que nós não nos preparamos? E é triste ver que cada vez menos as pessoas se preparam para as coisas mais importantes da vida. Exatamente. Jesus, certa vez, contou uma parábola, né? A parábola dos dois construtores. E um construiu sua casa, sua edificação sobre a rocha. O outro, sobre a areia. E as mesmas coisas aconteceram sobre as duas construções. O final é que foi diferente. Um teve... Ele passou pela aprovação, a casa permaneceu firme, e o outro virou ruína. Ruína é sinônimo de tristeza, de caos, frustração. Então, como nós tratamos as coisas mais importantes da vida, não é verdade? Quantas pessoas não perdem a vida profissional, porque primeiro não perdeu a vida emocional? Quantas pessoas não perdeu o dinheiro, porque primeiro perdeu o afeto, o casamento? Quantas pessoas hoje estão, inclusive, moradores de rua? Se você olhar, são problemas de relacionamentos. E mais específico, nós queremos tratar hoje a falta de preparação para o relacionamento conjugal. Para o relacionamento conjugal. Nós não podemos deixar de valorizar as coisas mais importantes. Então, é a preparação do fundamento para um relacionamento saudável. A preparação para isso. E eu quero lançar mão aqui junto com vocês, que estão nos ouvindo junto aqui com a Esther, de uma ilustração que o C.S. Lewis, no livro Cristianismo Puro e Simples Usa, quando ele trata de moralidade, cristianismo. Ele estava praticamente há 90 anos atrás do que nós vamos vivendo hoje, escrevendo sobre isso nesse livro. Ele estava em meio à Segunda Guerra Mundial, ali naquele processo, e consolando a população inglesa, sobretudo, com o Evangelho, com razões para viver. E um dos temas que ele aborda é a moralidade. Ele faz uma ilustração muito interessante. Eu quero que você preste atenção junto comigo. Havia um argumento muito forte, inclusive contra o cristianismo na época, que era o seguinte. Se o que eu faço, o que eu vivo, não atrapalha o meu próximo, então é certo o que eu estou fazendo, independente do que seja. Aquele mundo se concentrou só nessa parte de não atrapalhar as pessoas. Então, eu não vou roubar ninguém, eu não vou matar ninguém, eu não vou trapacear ninguém, eu vou jogar limpo. E aí o mundo vai ser melhor se eu não atrapalhar ninguém. Ele falou, ok, em parte isso é verdade, mas aí ele lança a mão da vida em uma ilustração. Imagina que nós somos embarcações, nós somos navios, e a vida é o mar. Então, o alvo desse navio, que somos nós, é chegar ao seu destino, levar em segurança os que ali estão, ou o material que ali está. e ele fala, ele ilustra a vida como esse mar e as pessoas como as embarcações, como os navios. Ele fala que podemos ter três problemas muito sérios quando o assunto é esse navio chegar no seu destino. Primeiro, os navios não podem se colidir, eles não podem chocar um no outro. Já pensou? Então, se acidente de carro gera grandes prejuízos e até morte, imagina um acidente de navio, navio se batendo, eles vão se destruir, eles vão afundar. E as pessoas estavam concentradas só nisso. Não, então eu não vou bater no navio de ninguém. Eu vou viver minha vida sem esbarrar em ninguém. Mas é impossível. Por quê? Eles desconsideram o segundo problema. Os navios podem ter um problema interno. Um problema interno, ou seja, o motor pode ter um problema, pode ter um furo no seu casco, o leme pode estar com defeito e o navio não conseguir se direcionar. As pessoas que estão controlando a direção desse navio podem falhar, e esse navio pode, mesmo não tendo a intenção de esbarrar em ninguém, porque internamente ele não é resolvido, porque internamente ele não está ok, ele vai esbarrar em alguém e vai acabar afundando. Mas ainda é um terceiro problema. Imagine que o navio não vai esbarrar, ele não quer esbarrar em outro navio, está tudo bem com ele, mas ele não tem um mapa, ele não sabe para onde ir, ele não tem uma bússola direcionadora, ele não tem um propósito de futuro claro. E aí o C.S. Lewis lança a mão dessas três ilustrações, as três áreas, as habilidades relacionais, não quero esbarrar em ninguém, as resoluções internas, eu tenho que estar tudo ok aqui dentro, quem eu sou, para onde eu estou indo. Mas também o mapa, qual é o meu papel na vida. E eu quero usar isso para falar de relacionamento, junto aqui com a Esther, para que você entenda. Eu quero falar de preparação, nós queremos conversar sobre preparação em três níveis, habilidades relacionais, as pessoas não treinam, não aprendem a se relacionar, então vai dar ruim no casamento, resoluções internas, elas não sabem quem são, não estão resolvidas em sua estrutura de crenças, e a clareza dos papéis. E vamos começar falando sobre as habilidades relacionais. O quanto você vê, amor, a defasagem dessa geração em aprender a se relacionar, desde casa e em diante. Na verdade, é incrível a gente pensar justamente nisso. Primeiro na nossa construção, enquanto ali os primeiros momentos da nossa vida. se a gente for olhar a maioria das famílias brasileiras, principalmente que é o nosso público aqui, a habilidade relacional, ela não foi trabalhada dentro dos lares. Então, a maioria de nós veio de um lar aonde não existia diálogo. A maioria de nós veio de um lar completamente desfuncional. Isso é triste. aonde as coisas não eram conversadas na mesa. Então, essa habilidade, desde o início, ela não foi desenvolvida em nós. Então, para com o nosso pai, com a nossa mãe, com os nossos irmãos. Eu falo pela minha própria família. Quantas vezes não existia lugar para o diálogo? Quantas vezes a gente não conseguia conversar sobre uma coisa? Quantos tabus existiam ali? A psicologia fala muito de um não dito. Aquilo que é não dito, mas que é tão latente dentro de nós. Exatamente. Então, é incrível, a gente percebe, até na nossa própria criação de filhos, né amor? O quanto as coisas que muitas vezes não são ditas, elas são muito fortes. Elas pegam força. Tem uma grande influência sobre a personalidade, sobre as escolhas, sobre os medos. Então, perceba o quanto nós já fomos afetados por isso pelos nossos lares. E se a gente for olhar o perfil... Quantos navios já esbarraram em nosso navio, né? Muitos, muitos. Se a gente for olhar o perfil da família brasileira, é incrível, né? Porque, vamos pensar, algumas décadas atrás, perfil de homens que era aquele famoso brucutu, né? Aquele homem... Machão, que não é tão machão assim. autista, que a palavra era só dele. Imposição. Sempre impondo algo. Opressão. Então, os nossos pais vieram de uma cultura assim. Me lembro da minha mãe falando muitas histórias, talvez da sua família também, amor, você possa dizer isso. Já ouvi histórias. Muitas histórias do meu avô, né? Do quanto ele chegava, tudo era bater, tudo tinha que ser do jeito dele. Então, a gente vem de uma cultura dos nossos avós aí. Uma cultura... Avós, bisavós, né? Os antepassados muito... Exatamente. Aonde, assim, tem que ser do meu jeito e ponto final. Imposição. De imposição. Agora, talvez, muitos de nós, por esses pais serem tão traumatizados por esse modelo de criação, vence agora um novo modelo de criação. Ausência de liderança, ausência de... Exatamente. para o outro extremo. De direção, de instrução. Então, aquele pai que antes também não instruía, mas ele... Ele até instruía, mas era de uma maneira completamente errada. Não era inspirativo. Não era com amor, né? Exatamente. Agora, a gente vê uma geração, talvez, os nossos pais erraram muito nisso já. Então, você olha a galera de 20 anos, a galera de 25 anos, já de pais que foram omissos. Pais que a filha de 15 anos... Tem medo de contrariar os filhos, né? Que são amigos dos filhos, unicamente amigos, né? A filha de 15 anos, ela sai, a hora que ela chega, a hora que ela... Mas por quê? Uma habilidade... A habilidade, a gente estava falando de algo que precisa ser trabalhado. Desenvolvido, né? Desenvolvido. Para eu ter a habilidade, por exemplo, vamos pensar aqui uma coisa que tanto eu quanto você utilizamos muito, que é retórica, oratória. o quanto nós nos utilizamos dessa habilidade no nosso dia a dia. Quantas pessoas nós temos que atender, palcos que nós subimos, pessoas que nós temos que inspirar, falar. Isso foi uma habilidade que foi desenvolvida em nós ao decorrer dos anos. De tanto fazer, de errar, de acertar, de ser chamado a atenção, de ler sobre. Uma habilidade foi desenvolvida. E aí, pensando nas mulheres da nossa geração, eu vejo muito isso. mulheres que não desenvolveram essa habilidade de relacionamento. Sim. Então, elas não sabem resolver conflitos. Exato. Ou elas, eu vejo muita mulher que vai para o mimimi. Tudo melinda, tudo faz bico. Tudo é um melindre, tudo faz bico. O fazer bico, melindrar, é a expressão clara da incapacidade de diálogo, relacionamento. E não ter o mínimo de maturidade. todo o ambiente infantil é resultado de um não aprendizado na área. Então, gente, a gente está falando de falta de preparação. A primeira preparação é essa, as habilidades relacionais. Como eu vivo dentro de um mar cheio de navios sem esbarrar nos outros navios? Ou seja, jogando limpo, olho no olho, conversas francas. E as pessoas não aprenderam a lidar com pai, com mãe e com irmãos. depois não sabem lidar com os amigos. Depois não sabem lidar com os chefes, com líderes, com professores. Uma geração não respeita nenhum professor em uma sala de aula porque não respeita o pai nem de casa. Não tem coragem de conversas de enfrentamento. Você falando aqui, agora eu me lembrei, ontem mesmo, nós chegamos de uma viagem e aí, assim que chegamos, eu fiz janta para as crianças e aí estávamos jantando. E aí a Duda, acho, perguntou, mamãe, a gente se comportou no avião? Ela me perguntou. E a gente já pegou um voo relativamente longo, três anos e pouco de viagem. E aí eu falei, sim, vocês estão de parabéns, tanto você quanto o Bernardo, se comportaram muito bem no avião. E aí, não sei o que aconteceu, que aí o Bernardo... Não, aí eu falei, você não tanto, Bernardo. É, aí o André falou, você não tanto, Bernardo, porque umas duas vezes... Ele fez birra no avião. Ele fez uma birrinha no avião. Eu só coloquei ali para... A gente elogiou a Duda e o Bernardo não mereceu mesmo elogio naquela hora. Exatamente. E aí ele não gostou, né? Ele puxou a cara. Não, puxou a cara. Porque essa é uma atitude infantil. Para ele, ok. Exatamente. Mas ele já está... A gente falou, né? Amanhã a gente conversa, já que você não quer conversar hoje. E aí eu achei incrível, justamente dentro disso, a gente está falando aqui dessa habilidade... Habilidade de relacionamento. Desde cedo. Por quê? Porque aí na hora ele... Não! Não, não é bem assim! Ele chiou ali. Não quis conversar? Não, não foi assim. Eu fui bonzinho, sim. Não, Bernardo. Houve dois momentos que a mamãe falou algo com você e você não gostou. Sim. E porque você não gostou do que eu falei e você achou que você podia fazer birra. Aí, quando ele viu que ele estava errado, que realmente eu tinha razão, o que ele fez? Eu não quero mais falar disso. Exatamente. O que muita mulher faz? É. Muito homem também. Muito homem também. É. Ah, não quero mais falar disso. Ou deixa pra lá. E aí esses pequenos problemas, em algum momento, eles se tornam tão grandes que eles se tornam insustentáveis dentro da relação. Então, isso é uma grande chave. A gente falou, peraí, porque é algo que Deus criou, que a gente sonha, que a gente tem capacidade de fazer dar certo e está dando errado. Primeiro, falta a preparação de habilidades relacionais. Nós estamos no mesmo mar que a vida esbarrando, sendo que temos condições de caminhar sem esbarrar. Sim. Respeitando, se relacionando. Então, eu jogo algumas questões pra você pensar nesse primeiro ponto aqui. A capacidade de perdoar. Pensa aí. A capacidade de pedir perdão. Me perdoe. Eu errei. De sentar e falar assim, olha, eu fiz uma coisa que eu não devia com você. Nós somos pecadores. Nós falhamos em todos os nossos relacionamentos. E vamos falhar muito mais dentro do relacionamento conjugal. Não tem ninguém que eu falhei mais já do que a Esther. E não tem ninguém que a Esther já falhou mais do que comigo. porque é uma só carne. Então, as pessoas não sabem lidar com as pequenas falhas de um professor, de um chefe, de um amigo. De um líder. Elas entram num namoro, talvez ali com o encantamento daquela paixão, muita coisa é maquiada, mas já começa a ter problema. Só que pensa, quando o casar melhora, vou me acostumar, não vai. Porque a habilidade não desenvolvida vai ser uma defasagem gigante pra um relacionamento saudável. E aqueles assuntos que você não quer conversar, que você não quer tratar, que você não quer falar, que você quer fazer como o Bernardo, deixar pra lá, deixar pro outro dia, eles vão se tornar um problema. Então, outra coisa, além de perder um diálogo, você aprendeu a conversar? Você aprendeu a dialogar? Você aprendeu a argumentar com honestidade? Inclusive, aceitar o argumento que te vence? Porque o ambiente de trabalho, o ambiente de faculdade, o ambiente de igreja, nós estamos falando pra uma maioria de cristãos, são ambientes de relações próximas. Então, a gente acostumou a falar ríspido e alguém aceitou? A mãe aceitou? O chefe não vai aceitar. O funcionário não vai aceitar o chefe fazer assim com ele, porque nem o pai dele fala assim com ele. E aí você começa a ser espremida, as pressões começam a se cercar. E aí? Vai aprender a conversar ou não? Você quer conversar só no WhatsApp? O WhatsApp não resolve tudo, resolve algumas coisas. Liderar. As pessoas não sabem liderar. Quando colocam ela na posição de liderança, ela quer mandar. ou então ela é tão omissa que ela não consegue dar uma direção. Ela não sai do lugar. Por quê? Não aprendeu a liderar. E dentro de casa, ambos lideram. Marido e esposa lideram. Se lideram, lideram um ao outro em alguma escala. Então, numa viagem, a mulher lidera, desde fazer as malas, os horários. Gente, liderança é uma coisa que é obrigatória na sua vida. Se você vai ser chefe ou não, líder ou não, pastor ou não. E ser liderado? Essa habilidade de ser liderado. Essa habilidade de uma esposa entender, poxa, eu tenho um marido, a gente vai entrar nos papéis ainda, mas Deus me diz que esse meu marido é o cabeça da minha casa. Eu tenho que estar debaixo da mesma missão que ele, como é ser liderado por ele. Porque em algum nível, a mulher é esposa, é amiga, é a namorada, é apaixonada, mas em algum nível ela é liderada. E como é ser liderada por alguém? Então, você não consegue ser lidado por ninguém, resolver conflitos. então tudo isso são habilidades relacionais que as pessoas não se preparam. Como eu me preparo nessas habilidades? Vivendo. Deixando o berçário, que nem no culto, acabou a mamadeira. Deixando a infantilidade e indo para a vida real, resolvendo os problemas. Amadurecendo de dentro para fora. É o que a gente mais vê, né amor? Quantos casais não sabem resolver conflitos. Não sabem. Eles sempre precisam. Emperra na primeira briga. Emperra. A primeira briga não consegue resolver um conflito, não sabe, vira uma guerra resolver um problema. Não sabe. Eles se vê sem subsídio, sem ferramentas relacionais. Aí o que muitos fazem? O que 90% dos homens da antiga geração faziam? Calavam-se, se fechavam, iam ter uma vida no bar, no prostíbulo. Até antes existia a pornografia como é hoje, o prostíbulo. Iam se enfiar no trabalho. O que as mulheres iam fazer? Novela. Filhos. Filhos. Salve ver para os filhos. Entretenimento. Preocupações. Por quê? Diante de coisas que eu não tenho subsídio para resolver. Eu não acredito que a conversa resolve, porque ninguém conversou comigo a vida inteira. Eu não acredito que o amor resolve, um presente resolve. Que um sentar, uma... Gente, o poder de um casal se reconciliar dentro da própria relação. Me perdoe, eu te magoei. Olhar nos olhos, se arrepender e recomeçar. Sem essas virtudes relacionais, é impossível um relacionamento dar certo. Então o que vai acontecer? Ou ele vai acabar, ou ele vai respirar por aparelhos, ou ele vai estar em estado vegetativo. Não tem outra saída, só uma dessas três. Por quê? Porque ele não sobrevive sem essa via de mão dupla chamada relacionamento, habilidades relacionais. E quem é solteiro, né amor, que talvez esteja aqui nos ouvindo, se prepare. É hora de se preparar. Aonde? No ambiente lá da célula, do IEC, da igreja, da família. É hora de você desenvolver todas essas habilidades. Chega de biquinho. Porque a hora que chegar no casamento, eu tenho certeza que na nossa vida, quantas vezes a gente não falou isso, né amor? Eu lembro no primeiro ano de casado como a gente falava disso. Como isso nos poupou de problemas dentro do casamento. Exato. Eu já tinha sido criada numa família gigantesca, cheia de irmãos, cheia de problemas, cheia de pessoas, minha família, minha casa sempre cheia de gente. Eu tive que desenvolver essas habilidades. Eu no meio da igreja, liderando desde 14 anos, 13, acho. 13 anos eu comecei a liderar. Eu já sabia lidar com tudo quanto é tipo de pessoas. Claro, houveram conflitos ali, houveram, mas muito menores. Porque desenvolvemos todas as habilidades de liderança, de ser liderado, de saber calar a boca, de saber a hora de falar, de tudo isso antes. Então, isso com certeza de ser tolerante ao erro do outro, né? De ter diálogo, de saber resolver conflitos. Tudo isso foi antes. Exatamente, exatamente. E aí, a gente vai para outro ponto, né? Então, César Luiz fala, o que adianta também o navio estar disposto a não bater outros navios, mas se internamente ele tem um problema, ele vai desgovernar e vai se chocar com outros. E ainda que ele não se choque, ele vai afundar. Ainda assim, o problema não vai acontecer. Naquela época, né? Um século atrás, praticamente. Era muito real isso. As pessoas, elas estavam num nível de aversão ao cristianismo e à moralidade, então elas estavam empolgadas com uma nova filosofia de vida que era, eu não faço mal para o outro, então eu faço o que eu quiser da minha vida. Só que ela viu onde deu isso aí, porque se afundava. E hoje em dia, não é diferente. Talvez alguém aprendeu a ser educado. Talvez alguém aprendeu a minimamente ter uma habilidade relacional, só que ele tem um problema interno de identidade, de relacionamento com Deus, da sua estrutura de pensamentos e crenças, que você pode falar um pouquinho para a gente também como psicóloga, das coisas do passado não ressignificadas, do amor próprio totalmente flagelado, não sabe quem é, não se ama, não contempla a Deus e a si mesmo na beleza do que Deus criou. e essa insegurança, essas crises internas, essa vida não resolvida internamente, vai fazer com que um relacionamento afunde, vai fazer com que o navio bata em outros ou afunde mesmo sem bater em ninguém. O suicídio é uma das causas dessa depressão, a profunda ansiedade, as crises de ansiedade, tantas coisas, elas são o resultado de algo dentro desse navio, dentro da nossa embarcação, que é a nossa vida. muito fora do lugar, né? É, você falando, eu me lembrei de algo que se fala muito no meio cristão, amor, que eu também já falei muitas vezes, nós já falamos, que eu não me caso para ser feliz, eu caso para fazer o outro feliz. Sim. eu concordo com essa afirmação. É o objetivo, né? É isso. Mas como chegar ali? Exato. Mas eu quero abrir um pouco para a gente pensar um pouco nisso, porque como eu vou fazer o outro feliz, é utópico pensar que eu vou te fazer feliz, se primeiro eu não encontrei essa felicidade, se eu não me encontrei, então como fazer o outro feliz? Só sendo, você já sendo, sem o outro. Exato. Sem o outro. Essa é a base dessa afirmação. Exatamente. Você só casa para ser feliz quando você não é feliz, então você usa o outro para ser feliz. Exatamente. Quando você já é feliz, aí você enxerga o outro como uma oportunidade de transbordar a sua felicidade. Porque eu vejo muitos cristãos, muitas mulheres, eu já ouvi muitas mulheres que infelizmente, por isso ser um discurso no meio cristão, você tem que fazer o outro feliz. Muitas vezes, elas se anulam por completo no sentido de viver às vezes num ambiente opressor ou coisas do tipo, porque elas sempre pensam em fazer o outro feliz, mas ela ainda não entendeu a chave, que a chave primeiro é eu ser feliz. É, é isso. Aonde? No lugar correto. Porque também, esse eu ser feliz, ele também é perigoso. Porque a gente pode cair no humanismo. E no egoísmo, e usar o outro para a própria felicidade. Exatamente, é onde eu estou no centro. Mas perceba, esse ser feliz não é um ser feliz como a sociedade diz hoje. É o resultado dessas resoluções internas. É o resultado de estar seguro com quem você é. E aí, quando a gente fala sobre o estabelecimento de crenças na nossa vida, a gente sempre usa três grandes crenças que permeiam o ser humano. A crença de desvalor, desamor e desamparo. São três grandes crenças que muitas vezes nos cercam. Interessante isso. E é incrível a gente pensar que o que são essas crenças de desamor, desvalor e desamparo. Esse estabelecimento de crenças tem muita relação com a nossa história de vida. A história de vida vai gerando essas crenças em mim. Exatamente. E aí, quando a gente fala história de vida... Como é que é desamor, desamparo e desvalor. Desvalor. Exato. Qualquer dia a gente pode se aprofundar mais nisso aqui. Se quiser falar aí, pode falar. Eu estou aprendendo. se aprofundar aqui. Eu vou gastar muito tempo. Depois a gente pode se aprofundar. Só fala o que é cada um, né? Um pouco mais nisso. Que curioso. O nome por si só, ele já é bem explicativo. Mas quando a gente pensa desvalor, o que seria uma pessoa que anda numa crença de desvalor? Vamos aplicar aqui dentro desse contexto. Vamos pensar numa mulher aqui, já que o meu papel é falar da mulher. A mulher que ela caminha numa crença de desvalor é a mulher que ela não entendeu ainda. constantemente ela tem pensamentos e aí é o que a gente fala. Está baseado na história dela. Está baseado na história dela. Essas crenças me levam a pensamentos automáticos. E aí é por isso que eu penso o que eu penso. Então, os nossos pensamentos eles não estão em nós por uma simples coincidência. Não são tão aleatórios quanto parecem. Não. Eles estão resultado de uma estrutura de crença. Exatamente. Tem uma estrutura de crença ali por trás. Então, constantemente eu penso por exemplo, vamos pensar nessa crença de desvalor. Constantemente eu penso nenhum homem nunca um homem nunca vai me amar. O André não adianta. Sempre outra vai ter mais valor que eu. Ele sempre vai achar que a outra é uma melhor profissional. Que a outra é mais bonita. Que, perceba, eu estou jogando para você mais algo que é meu. é interno. Desvalor, né? Eu vivo uma crença de desvalorização constantemente. Eu não consigo entender o meu valor. Então, quando eu olho para o mundo, quando eu olho para as pessoas, quando eu olho para mim mesma... Me desvalorizo. O tempo inteiro eu me desvalorizo. E aí você sempre está ameaçado. Exatamente. E aí eu acho que o problema está no casamento. Eu acho que o problema está no relacionamento. Eu acho que o problema está no outro. Mas a grande verdade é que eu carrego uma crença. E olha que interessante. Voltando para a analogia. Esse navio vai esbarrar no outro. Exatamente. Que está desgovernado. Completamente desgovernado. Por mais que ele saiba resolver conflitos, ele tem habilidade relacional, mas ele não está resolvido internamente. Eu me lembro, dentro disso, que logo que eu me tornei mãe, eu tive que pôr o pé no freio quanto às questões da igreja. Foi um grande conflito que nós tivemos no nosso casamento. A gente teve alguns conflitos no nosso casamento e esse foi um deles. Não diria um grande, mas foi um conflito. Não foi um grande conflito, mas foi um conflito. Sim, sim. E eu me lembro que eu tive que pôr o pé no freio quanto às questões da igreja. Mas isso sempre foi uma dificuldade para mim. Por quê? Pelo meu modo de criação, eu sempre achei muito que o meu valor estava em fazer. Por muitas vezes. Eu me sentia valorizada quando eu estava fazendo algo. pela minha família, pela maneira como eu fui criada. E naquele momento ali da maternidade, quem é mãe aqui vai se identificar, talvez, eu me via dentro de casa, só limpando bomba de criança, ali envolvida com o peito vazando leite, naquele universo da maternidade. E o André também naquele universo ali comigo, mas tinha as questões da igreja. Pregando, viajando. Pregando, viajando o Brasil inteiro e tal, ali crescendo muito ministerialmente. E eu me lembro de começar a me sentir ameaçada quanto às mulheres que estavam do lado dele, quanto às moças que estavam ali. Não por um ciúmes, não era isso. Mas eu sentia como se você valorizasse mais elas do que a mim. E eu me lembro de diversas vezes você me dizer amor, não é isso, eu valorizo. Eu entendo o seu tempo, o seu momento. Eu valorizo a mulher que você é. E todas as moças, inclusive, apaixonadas em você, conectadas a você. Era muito mais interno. Mas era uma questão interna. Eu não conseguia naquele momento entender o momento que eu estava vivendo, a temporada da minha vida, o valor que eu tinha. Então perceba que era uma questão interna. Mas eu queria jogar o quê? para o casamento. Enquanto eu não conseguia entender isso e olhar para aquela crença que eu tinha e restabelecer aqueles pensamentos que eram completamente desfuncionais e colocar uma coerência neles, questioná-los, eu não conseguia sair daquele momento. Então a gente pode afirmar que todo mundo que sofre uma crise de desvalor, ele acha que as pessoas não dão a ele o devido valor. ele não acredita no valor que as pessoas dão a ele. É como, por exemplo, ele começa a exigir isso. Quantas e quantas vezes eu não ouço eu não sinto que ele me ama. Na verdade, é a pessoa que não tem essa dúvida. O quanto você se ama. O quanto você já aprendeu, as mulheres têm muito essa questão de exigir do marido isso, exigir do companheiro isso. Sim. Mas o quanto eu, de fato, eu me amo, mas aí eu não estou percebendo, eu acho que é uma linha muito fina, amor, para a gente não cair numa pauta humanista. Porque hoje a gente ouve muitos psicólogos... A minha felicidade no centro de tudo. Exatamente. muita gente... Sem os parâmetros de Deus não adianta nada. Exatamente. Você tem que se amar, você tem que... Calma, calma, não é sobre isso. Não é isso que nós estamos dizendo. Nós estamos falando de alguém que entendeu a sua identidade como filho de Deus. Que entendeu internamente ele se resolveu. Quanto você acha, amor, que as resoluções internas estão relacionadas à relação pessoal e íntima com o Espírito Santo, com Deus? Olha, isso é um ponto muito chave. porque... Porque é nesse ponto, são os conflitos internos que só vão ser resolvidos em Deus. É por isso que eu digo, a gente precisa em todas as áreas da nossa vida trabalhar isso. Porque muita gente até vai pra Deus, mas ele tem crenças ali, por isso que eu falo, vai fazer terapia. Vai se resolver também emocionalmente. Sim. Porque ele também vai pra Deus, mas ele tem coisas ali da história dele, pontos que ele não se permite. Porque ele vai errado pra Deus. Quantos homens, amor, a gente já nos sentou pra aconselhar, que tem pontos na sua história tão sérios, ele nunca se permitiu tocar naqueles pontos. Nem Deus, né? Nem Deus tem direito de tocar naquilo. Ele vai pra Deus pra falar muita coisa, mas ele não permite que Deus... As áreas mais escuras da alma dele, né? Exatamente. Então, é muito sério porque eu vejo na minha jornada com Cristo quantas coisas internas, quantas lutas internas eu passei que se realmente eu não tivesse ido diante de Deus pra resolver aquelas crises internas até hoje. Quantas crises? Não adianta a gente achar que a gente já venceu. Quantas crises? Recentemente, eu passei por tantas crises internas que tocaram no meu passado, que tocaram na minha criação, que tocaram em quem eu sou, que se eu realmente não fosse diante de Deus, isso iria tocar meu relacionamento com você, com os meus filhos, com as pessoas que estão em volta de mim. E desde solteiro, né? A gente tá falando muito de preparação. Se o solteiro cristão não aprender se encher do Espírito Santo, se encher da palavra de Deus, se encher de Jesus e conhecer mesmo a Deus, né? Ter um coração ali derramado, poxa, conhecer a palavra, conhecer tudo isso, e isso vai limpando a gente de dentro pra fora de uma maneira impressionante, né? Exatamente. Exatamente. Então, é um desafio resolver conflitos internos não é simples, mas eu quero aqui motivar, né? As pessoas que estão aqui nos ouvindo, nos vendo, que você, de fato, possa, sabe? Correr pro lugar correto. Não jogue a culpa mais no outro. Não tente pegar atalhos. Sabe, existe uma mágoa, existe uma dor dentro de você, existe conflitos que precisam ser resolvidos por conta do seu relacionamento com seu pai, por conta da maneira como você foi criado, por conta de abusos, de relacionamentos anteriores, de padrões que foram estabelecidos na sua mente. Resolva esses conflitos. Resolva antes de você enfiar mais pessoas nessa história. Então, perceba, a falta de resolução dos meus conflitos internos hoje, na minha vida, vão te afetar, vai afetar Ana Clara, Maria Duarte e Bernardo. Fora tanta gente próxima. Exatamente. Indiretamente. Indiretamente. Mas diretamente, quantos vão afetar No mínimo, esses, né? E aí, amor, a gente vive uma sociedade que vive um ciclo disso. Um ciclo. Mulheres que não foram bem resolvidas, homens que não se permitiram deixar o Espírito Santo trazer luz e tocá-los e vira um ciclo. Vou te falar, por que é um ciclo que se retroalimenta? Geralmente, essas disfunções estão em pessoas que tiveram uma crise no relacionamento. Já foi resultado dessa crise individual. E aí piora tudo. Aí são mães solteiras, de pais que abandonaram os lares, homens que fugiram, fugiram dos seus lares, fugiram das suas responsabilidades. E isso é, assim, um negócio terrível, um negócio terrível. eu vejo que, assim, a resolução interna é a parte da preparação mais delicada. Se você que está nos ouvindo não aprender internamente colocar as coisas no lugar, quem você é? Quem você nasceu para ser? Qual a sua missão na Terra? Por que você nasceu na época que nasceu, na família que nasceu? Por que você tem os dons que tem, as habilidades que tem? Por que você está nesse mundo? quem Deus é para você? Você não pode mais se relacionar com Deus como uma criança de quatro anos que é uma força lá em cima, o papai do céu. Tudo isso é verdade, mas você tem demandas psicológicas, emocionais de um Deus muito mais profundas agora, e você está buscando elas. Ele não é só agora, mas alguém que ouve suas confissões. Ele é mais do que isso. Suas intercessões, suas orações em línguas, o que seja. A vida vai demandar uma relação muito mais profunda com Deus. Assim como, dentro de um casamento, cada ano que passa, demanda mais um do outro de conhecimento, autoconhecimento e conhecimento do outro. Assim também com Deus. Então, ei, jovem, ei, você que acabou de casar, ou você que está noivo, ou você que está há muitos anos no casamento, se você não parar para consertar esse navio, ele vai esbarrar, ele vai afundar. Então, identidade, relacionamento com Deus, sua estrutura de crenças que geram pensamentos, que geram seus comportamentos, a ressignificação de coisas do passado, a sua história, o seu amor próprio. Anota tudo isso, se quiser, volta um pouquinho e ouve de novo tudo isso que a Esther acabou de falar, que eu acabei de concatenar e resumir. Se você não se resolver internamente, você vai jogar para cima do outro. Tanta pressão, tanta manipulação, tanta desgraça, que nem um navio nem o outro vai chegar no destino. Vão nadar, nadar e morrer na praia ou então navegar, navegar e não chegar na ilha, não chegar no destino, não chegar no propósito. E aí a gente entra no terceiro. O que adianta o navio? Ok, ele está disposto a não esbarrar em outros navios e está tudo bem dentro dele, mas ok, para onde ele vai? Muitos são assim, eu tive uma vida de solteiro legal, trabalhei, me enchi do Espírito Santo, legal, foi um bom concluir essa etapa da minha vida com meus pais, com o início da minha vida profissional e acadêmica, ok, desenvolvi algumas habilidades relacionais liderando, mas o que falta agora? Ainda alguns entram no casamento e não dá certo, por quê? Eles não têm esse terceiro princípio, eles não sabem o que é casamento. Exatamente. Como funciona o sexo oposto? Porque assim, a gente tem a ideia de esperar da mulher, esperar que ela se comporte, nós homens, baseado no que a gente pensa, a gente se escandaliza com o quanto a mulher fica chateada com algumas coisas porque a gente fala eu não ficaria, mas você não é mulher, querido. Deus criou a mulher com uma sensibilidade emocional diferenciada, que serve tanto para discernir mais rápido algumas coisas, como para sofrer mais em algumas outras. Não é verdade? Sim. A mulher olha para o homem e não entende a necessidade sexual, às vezes de elogio, afetiva. Então, e aí ela quer tratar o homem como ela se trata. E aí ela também destrói esse relacionamento, porque ela não sabe o papel. Então, ela não sabe o que é casamento, o que é boleto, dinheiro, administração, vida sexual, coisas que podem dar muito errado, doenças, derrame dentro do marido da esposa. Você falou até que a morte separe, mas não tem ideia do que é isso. A gente tem um caso aqui na igreja do Eriton e a Erika, que é um casamento que saiu completamente do plano, mas que se manteve em uma aliança que é um modelo para a nossa igreja. Para uma doença. Através de uma doença da Erika e são três filhos e o Eriton é um modelo de marido, de sacerdote, de pai, mesmo de profissional, de homem de Deus, em tudo isso, parece uma loucura. Parece impossível, mas é um homem que entendeu o que era casamento. Não era sobre satisfazer só os próprios interesses, não é verdade? Então, filhos, a gente está passando por alguns amigos nossos tendo filhos no hospital, na UTI, um após o outro. A gente já teve isso também com o Bernardo. Dia mal vem para quem tem família, de maneira muito mais latente. Então, dentro disso, não adianta nada, você se resolveu internamente, você está disposto a não esbarrar, você aprendeu habilidades relacionais, mas se você não sabe do que se trata para casamento, sexo oposto, vida real, e você não se preparou para isso, vai dar ruim. Vai dar ruim. Porque se não... Eu estou falando, me vem muito, amor, acho que nós estávamos em viagem, acho que em algum momento a gente até conversou sobre isso, sobre a questão de ser um. É. Me toca muito... Tornar-se uma só carne, ser um. Exato, me toca muito, quando eu paro para pensar que nós, a gente for pensar, nós com Cristo, a partir do momento que nós nos voltamos a Cristo, agora nós estamos amalgamados nele. Somos um só espírito com ele. Exato, nós somos um só com ele. Então, é muito forte eu pensar que onde eu estou parece ser tão básico, mas isso é tão poderoso, que se cada cristão entendesse de fato a profundidade do Evangelho nisso, aonde eu estou o Espírito Santo está? Aonde eu falo, ele fala. Aonde eu toco, ele toca. Ele está comigo em todo momento. É. Ele é, ele é o meu intercessor. A Bíblia diz que ele intercede diante do Pai. E é o companheiro, o Paracletas, é o consolador. Além disso, ele é o meu advogado. É incrível? Estou lendo um livro que traz muito essa analogia, achei muito incrível. O Manso e o Humilde. Porque ele como intercessor é o que ele é constantemente para nós. Ele constantemente é o nosso intercessor. Ele é o nosso irmão mais velho. É só a gente pensar, né? Quem tem irmão? Quantas vezes a gente não vem isso com a Duda e com o B, né? Muitas vezes a Duda faz alguma coisa e eu vou repreender ela e o Bernardo vem. Não, mãe. Mãe. E vice-versa. E vice-versa. Eles estão intercedendo um pelo outro ali. Mas a Bíblia diz que ele também é o nosso advogado junto ao Pai. Ele suplica a nós. Então, quando a gente se vê no amassal do pecado, talvez no nosso pior momento, ele também é o nosso advogado. Essa conotação de advogado, se a gente for olhar no original, ele é advogado quando são causas impossíveis para nós. Ele sempre é o nosso intercessor, mas ele aciona o papel de advogado no momento ali terrível, talvez, do nosso maior pecado, quando a gente se vê sem chance, quando talvez o nosso casamento, os nossos relacionamentos estão destruídos, quando você já não vê mais saída, ele entra como advogado. Olha que profundo. Eu tenho um Deus que ele é um comigo. em qualquer circunstância, em qualquer momento, me enche o coração parar para pensar nesse Deus que ele se dispôs a ser um comigo, com a Esther, pecadora, indigna, cheia de erros, de falhas, que às vezes se ira, que trata mal, às vezes, alguém, que grita com o filho, que corrige errado, que talvez desonra o marido, que ele se uniu comigo em um só. mas daí a gente vai além. Esse mesmo Deus, ele diz que agora eu me uno a alguém na Terra para ser uma só carne. E mais, para representá-lo nessa Terra. Isso é um nível de parceria, de cumplicidade, de relação para expressar dele. E é justamente isso. O casamento, vamos parar para pensar, gente, o que é o casamento? É a união de duas pessoas que representam a união de Cristo conosco. É isso aí. Então, Paulo fala, quando ele fala, marido, usamem vossas esposas, esposas, submetam o seu marido, e ele vai discorrendo esse efésio. Só que ele chega no final e fala, grande é esse mistério, mas me refiro a Cristo e a igreja. Exatamente. Olha que profundo. Eu lembro, quando a gente foi casar, eu queria muito trazer uma analogia quanto a isso, e a gente trouxe das virgens, sábias, né? Com a lamparina acesa. Exatamente. E entraram quatro amigas, melhores amigas, ali com a lamparina, e eu fui a quinta virgem, sabe, entrando ali, a gente fez essa analogia, e até hoje, quando eu paro para pensar no casamento, isso foi algo que eu me preparei antes. Antes de me casar, eu já sabia o que era um casamento. Exatamente. Você já sabia o que era um casamento. Eu já tinha lido, ouvido pregações, seminários, cursos, ainda assim, a gente sabe, é na prática, mas tem que ter um mínimo. Tem. Tem que ter mesmo, O estabelecimento de crença. Tem que ser obrigatório. Eu tinha uma crença quanto ao casamento. Nós tínhamos crenças que o casamento é para sempre, até que a morte nos repare, que o perdão precisa existir. Havia já crenças bem estabelecidas. Então, quando eu me via diante de situações difíceis, quais eram os pensamentos que acionavam? Não. Você vai limpar. Você vai até o fim. Você vai perdoar. Você vai amar. Você vai pedir perdão. Você vai pisar no seu orgulho. Por quê? Porque eu tinha estabelecido crenças. Eu tinha visto casais. Casais que eram modelos para mim. Então, perceba. Quem aqui talvez é casado ou quem é solteiro. Poxa, o que é o casamento? O casamento é essa união. Então, nós somos um agora. É incrível a quantidade de casais que vivem em uma rivalidade. Exatamente. Quando, na verdade, Cristo nos chama a sermos um. A unidade é o contrário da rivalidade, da competição. Então, assim, por quê? Por que cada um parece estar jogando para um time diferente do outro? E aí é interessante. Então, dentro disso, temos que entrar na parte prática. Estamos acabando, inclusive, já passamos dos 50. Existem papéis. Então, essa unidade não vai dar certo se a mulher quiser fazer o papel do homem. e o homem é o papel da mulher. Eu percebo assim, nós temos dois extremos muito ruins na sociedade com relação a papéis. Primeiro, o extremo, ele é histórico, mas ele é muito retrógrado em que ele separa muito as funções e a importância de cada um. O homem e a mulher têm o mesmo valor e importância para Deus. O mesmo valor e importância é muito importante frisar isso. Porém, mesmo que todos os papéis podem ser colaborativos, vamos dar um exemplo. O cuidado da casa. Todo homem deve colaborar nesse processo. A questão financeira é muito comum. O homem e a mulher constroem juntos. Desde a Bíblia, o provérbio 31 fala da mulher virtuosa que ela... Ela é uma fonte também de... Ela é parte da renda daquela casa. Isso, ok. Mas vamos dizer para os dias de hoje ainda mais, muito mais, as mulheres conseguiram posições no mundo corporativo legítimas. Então, assim, porém, isso não significa que a responsabilidade, a prioridade tem diferença de papéis. O cristianismo resume num cristianismo saudável o papel do homem em proteção, liderança e provisão. Não que a mulher não é uma protetora dos filhos da casa, não que a mulher não faz parte da influência, da liderança daquela casa ou da provisão daquela casa, mas o responsável é o homem. E a mulher da edificação, da construção, da submissão, de estar ali submissa à mesma missão, ao mesmo propósito. Isso é unidade, né? Deus colocou o homem como cabeça e a mulher como auxiliadora, que é o terceiro papel da mulher. Auxiliadora, aquela mulher que vai estar complementando as habilidades, aquilo que o homem não tem, homem. Interessante, Deus foi criando tudo, dizendo que era bom, tudo. Quando criou o homem, falou, não é bom que o homem esteja só. E quando criou a mulher, falou, e viu Deus que era bom, porque ele complementou, ele chama ali, a Bíblia chama a mulher de auxiliadora idônea, ou seja, do mesmo tipo, compatibilidade, identificação, propósito. Então, esses papéis, quantas mulheres, porque o marido não é tão posicionado espiritualmente, tomam a frente e se tornam a sacerdotisa do lar, desfuncional, vai trazer uma imagem errada para essa casa da figura de Deus. Mas quantos homens também não permitem a mulher ser essa voz do Espírito na lei de casa? Eles querem monopolizar a função espiritual ou qualquer outra. Quantas mulheres não deixam o marido ajudar em nada, ah não, ele faz tudo errado, e aí o cara fica preguiçoso, não faz nada. porque é cultural, mas é importante o homem, a mulher um dia vai estar com o corpo dolorido, vai estar adoecida talvez, vai estar em um pós-parto. Como é importante, tudo bem, ah o cara trabalha muito e não tem tempo, ele paga alguém, ok, mas ele entende que também é responsabilidade dele. Então os papéis têm a sua diferença, mas eles se complementam em cada uma das áreas. E muitos não sabem o mapa do casamento. O que é casamento? Você falou sobre unidade, eu estou falando sobre papéis que na prática manifestam essa unidade. O que mais? Nós temos um processo aí que precisa ser compreendido dentro do casamento. O que é de fato, o que é de fato o amor um ao outro? O que é de fato fazer a vontade do outro e fazer o outro feliz? Entender como o outro funciona? Então eu quero deixar algumas questões para você anotar nesse finalzinho de podcast, você que está aí com a gente. Você conhece o funcionamento do sexo oposto? Homem, você conhece o que é mulher? Nem todas as mulheres são iguais, mas existe uma estrutura que é feminina e uma estrutura que é masculina. Gente, existem mil variáveis em todo esse processo, mas tem coisas que são muito básicas. Você conhece? É importante ler sobre vida sexual, é importante ler sobre administração financeira, é importante ler sobre resolução de conflitos, sobre casamento, é importante entender o que é casamento, o que é a pessoa que eu casei. E aí eu vou dizer mais, você conhece a pessoa, é mais importante ainda do que o sexo oposto, a pessoa. Você conhece? Você aprendeu a conhecer? Eu já estou há quase oito anos com a Esther. Nós estamos não conhecendo, ninguém no mundo me conhece mais do que a Esther já. Agora nem meus pais mais. Então ela já me conhece, ela respeita e ama quem eu sou, eu respeito e amo quem ela é, com os defeitos, conhece as dores, com as dores, cada um tem uma história, cada um tem feridas. Ei, muitos casais, quando descobrem a ferida, usam essa ferida para manipular e para fazer sofrer mais. É justamente na ferida que eles batem para manipular, para ganhar as coisas, mas não. Quando você ama, você cobre, você protege, você ajuda, você auxilia. Então, se atende aos seus papéis, homem, entenda, cara, você é o líder, protetor, provedor do seu lar. Eu conheço homens da nossa geração, amor, que eles já falam agora, eu quero uma mulher que não trabalhe. Porque ele já está deixando claro que ele não quer sustentar o lar se for necessário. não é advogando em casa própria, eu deixava claros para você, amor, fique em paz. Quando tiver emprego, ok, se tiver se formado, se tiver atuado, atua, se não quiser atuar, não atua, porque essa é a minha responsabilidade. E você sempre, sempre ajudou financeiramente no lar, depois de alguns anos, mais ainda, atuando como psicólogo, mas sempre de alguma forma foi uma fonte ali também de renda. Mas é entender, e mulheres também, deixar claro para os homens, olha, eu estou aqui para edificar essa casa, eu estou aqui para amar os nossos filhos, para ser mãe dos nossos filhos, para ser mulher, para ser esposa. Gente, um relacionamento não vive de promessa, de loucuras, de amor no dia dos namorados. Um casamento sobrevive de arroz com feijão, não só o alimento, mas também o diálogo, o compromisso, e esse mapa que falta para os navios, para as embarcações, do que é de fato, o que vai enfrentar, quais vão ser as turbulências, as tempestades que esse mar tem, se esse navio não se preparar para isso, se ele não souber o que é casamento, para que, você tocou no ponto chave, o casamento glorifica, expressa a Deus, representa Cristo e a sua igreja. Não saber disso é ter a certeza de que você vai esbarrar no outro e os dois vão afundar ou um vai afundar primeiro. Ou, simplesmente, não calculou o preço, o combustível vai acabar e o navio vai ter que parar antes de chegar no destino. Eu até sinto da gente deixar aqui um desafio prático, para aqueles que são solteiros, você parar, fazer uma lista e pensar, quais são as coisas que você não abre mão dentro de um relacionamento. Exato. Enquanto mulher... Assim que você vai encontrar a pessoa certa, sendo essa pessoa. Quais são as coisas, eu não estou dizendo de coisas exteriores, por favor, flúteis pequenas, estou dizendo de resoluções para a vida. Quais são as coisas que você não abre mão, que você não negocia. Se você está se relacionando com alguém em um período de namoro, noivado, pode faltar uma semana do seu casamento. Mas sentem, sabe, vão numa cafeteria, pede um café, um chocolate. Uma conversa franca, séria. Senta e anota, escreve. Quais são as coisas que nós não abrimos mão aqui na constituição da nossa família. E não tem como não gostar de conversar, não tem como não gostar de pontuar, de anotar, tem que gostar disso. Aprende a gostar, a colocar os pingos nos isso. Para onde nós estamos indo, o que nós estamos construindo. Exato. Se você já é casado, não importa se há um, há dois, há dez anos, vinte anos, senta e realinha. Constantemente, a gente precisa realinhar. Poxa, o que a gente quer para o futuro dos nossos filhos? Mesmo que ainda nós não tenhamos eles. Exato. O que nós queremos para o futuro do nosso casamento? O que nós queremos expressar enquanto família? Sabe? Para onde nós estamos indo? Onde essa embarcação está indo? Qual é o mapa? O que Deus espera de um casamento? O que Deus espera de um marido? O que Deus espera de uma esposa? O que a palavra de Deus me dá de instrumento, de conselho, de direção para fazer esse negócio chamado casamento dar certo? O que eu preciso crescer? Exatamente. Então, com isso, gente, a gente conclui nesse podcast que tenta responder de uma forma a essa pergunta. Por que relacionamentos não dão certo? Uma das respostas é porque falta preparação. Falta preparação de habilidades relacionais, falta preparação de resoluções internas e falta consciência do que é. Falta mapa, falta propósito, para que serve? Direção. Como o outro funciona? O que, de fato, é o meu papel dentro de um lar? se preparando nesses três pilares, meio caminho andado para fazer um relacionamento dar certo. Exatamente. Foi muito bom estar aqui com vocês. Foi um prazer. A gente está muito feliz, eu espero de verdade que nós possamos, né, amor, ouvir muitos testemunhos. Amém. É o que nós queremos. Desses momentos, desses bate-papos aqui com vocês, que, de fato, a gente possa ver muitas famílias prevalecentes. Essa é a nossa oração, o nosso amor diante de Deus se levantando e sendo, de fato, saudáveis e vivendo integralmente o propósito e o plano de Deus. Amém. Se você está há muitos anos já no relacionamento, quero deixar claro, nunca é tarde para recomeçar e alinhar tudo isso. Se você não está se relacionando, nunca é tão cedo para se preparar. E se você está diante de um casamento ou acabou de casar, agora é a hora de vocês sentarem, ouvirem juntos novamente isso e colocar isso em prática. Que Deus abençoe profundamente o seu relacionamento futuro ou presente. e que em nome de Jesus possamos ser famílias saudáveis. Amém. Um beijo. É nóis. que Deus abençoe. que Deus abençoe.